Me diga então, quanto é 1000 menos 7? Então simbora amigos, logo de primeiro eu queria mostrar aqui pra vocês a minha skin de cabelinho branco, véi Ai que bonitinho Mas tá bom, pra eu poder começar aqui na Adam, mano, eu tenho esse panfleto, velho E interagindo com ele, eu ganho duas opções, que é virar humano ou gol Humano seria basicamente a CCG, tipo o Arima E gol é tipo o Kaneki mesmo E bom, vendo pela skin eu acho que tá óbvio qual que vai ser a minha escolha Então eu vou vir aqui e selecionar por gol Agora eu ganho outras 3 abas Aba de shopping, que eu faço quadradinho Interagindo com ele, eu posso comprar várias roupas A máscara do Kaneki que me interessa demais, roupa do Kaneki E até mesmo a minha... Calça pila Fora isso aqui na outra parte de gol A gente tem outro shopping, que a gente pode comprar carne, mais carne E aqui algumas cagunes, mano Que eu tô muito afim de conseguir Tá, vamos mirar na mais barata primeiro, que vai ser essa daqui da touca, mano Mas não se preocupa que até o final desse vídeo eu vou tá conseguindo muitas outras E pra eu conseguir esses pontos pras cagunes e comprar as coisas no shopping em geral Eu tenho essa aba aqui de missões, mano Que me dá missões de vários níveis, indo do C até o S, tá ligado? Só que bom, é claro que antes disso eu tenho que me equipar um pouquinho Pronto, fiz questão aqui de fazer várias espadas de pedra Isso porque nessa addon, confia em mim, que as coisas gastam muito rápido Mas tá, eu já quero começar daquele jeito E eu vou optar pela missão de rank S logo de cara Então eu venho, ativo Dou um hit e pulo na água, filhão Assim a gente faz aquela tática que funciona em toda addon Pra poder acertar a galera E pô, dá pra ver que pelo menos a roupinha da galera do CCG aqui é muito bonita, né mano Olha o modelinho desse cara Ele é solado e já ele me dropa 3 pontos gol Ok, não tanto quanto eu imaginei Deixa eu tentar derrotar um do rank C aqui Pra ver se a diferença de ponto muda alguma coisa E se ele morre mais rápido Ó, mais rápido ele morreu, só que é realmente Ele só me dropou 1 goal point, cara Então vale muito mais a pena derrotar o rank S Opa, agora aqui me dropou Goal point, só que a moedinha Tá mano, interessante O jeito vai ser então, farmar até eu ter 50 desses goal points E foi assim então, exatamente o que eu fiz Eu tô aqui no farm quando eu reparei que eu tô com fome E eu tenho uma dúvida, mano Será que assim como no anime Por eu ser goal, eu não posso comer comida normal do Minecraft? Tipo, deixa eu tentar aqui com a vaquinha Já que o frango tem uma chance de dar ruim Deixa eu tentar comer aqui um bifinho, mano É, realmente, mano Eu clico pra comer E olha só, eu fico todo zoado, mano Não dá pra comer comida normal, velho Tem que ser tipo carne, carne humana Que carne sim Ó, derrotei um cara aqui E eu, aparentemente, ele me dropou uma picanha Deixa eu dar aquele rango E aaaah, essa daqui sim enche certinho Pô, tô vendo que aqui tem o goal também, mano O que será que o goal dropa? Será que é diferente? O goal aqui parece mais fraquinho Mas deve ser pequena de rank menor Mas ele me dropou só dinheiro ali, pelo que eu percebi, mano Ó, de novo É, aaaah, ele me dropou uma coisa diferente agora Que é ponto CCG Só que isso daqui eu não vou usar como eu sou bom, mano Nem tem como eu usar, na verdade Então agora sim, deixa eu aproveitar e terminar de farmar Tudo o que eu preciso E pronto, moleque Agora sim Eu tenho aqui tudo o que eu preciso Na verdade, um pouco ainda mais do que eu preciso Agora deixa eu vir aqui primeiro e invocar o shop Porque antes de eu comprar a minha primeira kaguni Eu quero, obviamente, comprar a minha roupinha do Koneki Então, será que sobrou? Ai, faltou seis Tá, tem uma tropa de gente, então acho que vai servir E eu vou aproveitar pra tentar derrotar eles Com a minha nova kaguni Que, olha, eu tenho dinheiro pra comprar da Touka Da Coruja e da Rize Mano Mano, eu vou começar comprando a Coruja, velho Pô, vou começar comprando a Coruja Toma Nossa Senhora, é muito chilosa Pô, como é que evolui, mano? Minha única dúvida é como é que evolui Porque tá aqui nível 1, tá ligado? E aparentemente não tem craft Deixa eu ver aqui se tem craft É, aparentemente não Só dá pra craftar isso aqui E eu não posso usar porque eu não sou CCG Estranho Tá bom, deixa eu equipar a máscara do Koneki E ver como é que fica Nossa, da hora, velho Tá, agora deixa eu ver o quão forte eu fico contra esses caras aqui, mano Dá pra derrotar na mão, tranquilo? Pô, na verdade parece que o meu dano na mão não subiu, velho Eu tenho essa ligeira impressão que o meu dano na mão não subiu E eu tenho que continuar usando espada mesmo Ah, mas pelo menos eu fico muito resistente, velho Se liga Ó, começar a batalha aqui com ele Eu mal perco vida Eu vou até tentar puxar aqui, ó Contra o cara da CCG nível S Não sei se ele me dá muito dano Mano, 2 coração e meio e eu regenero Pô, dá pra solar ele no morro Nossa, isso aqui é muito roubado, velho Mas tá, agora eu já tenho a grana aqui que eu preciso Pra poder vir e comprar a minha roupinha do Koneki Tá na mão E olha só Nossa, meu pai Ô, isso aqui ficou muito da hora Outra coisa que me chamou muita atenção, mano É isso aqui que é uma cafeteira, tá ligado? Eu queria saber o que eu faço com isso Outra coisa, mano É fragmento de Kagune, velho Dá pra fazer vários Kagune da hora com isso daqui Só que eu não sei como é que pega o fragmento Até porque até agora não dropou de nenhum modo que eu testei Pelo menos em questão de estilo e modelamento Eu não tenho que reclamar, mano É muito lindo Mas deixa eu ver se eu farmo ainda mais, ponto gol Pra poder comprar as outras Kagunes Aí estou eu de novo E sendo sincero Essa daqui demorou, velho Mas pelo menos agora eu tô cheio de coisa E eu posso vir aqui e comprar O que tá me deixando muito curioso, mano Que além da Kagune É a cafeteira Então coloca aqui Pega a cafeteira E coloca no chão Ah, entendi, mano Com ela É onde a gente pode colocar aqui fragmento de Kagune E poder evoluir Nossa, as Kagune, mano Tá, tá Entendi Da hora, da hora Tá, da hora demais Mas primeiro de tudo Deixa eu vir aqui E comprar outra Que sobrou aqui pra comprar a Kagune da Touka Então, ó Nossa Esse bagulho lindo, mano Pô, curti demais Curti Demais, mano Imagina esse daqui super evoluído Tem animação Tem animação? Tipo, só agachar Não, de hit tem Não Nossa, faltam umas habilidades pra ficar perfeito Mas tá Tem como evoluir ela? Tem como evoluir a da coruja Nossa Esse nível aqui deve ser muito brabo Tem Tem Perfeito Tem como evoluir a Kagune da Touka Tá Me interessei demais Tem como fazer da Rinami Nossa senhora Isso aqui me hypou demais, mano Tá, eu consigo quebrar assim E vem pra mim? Me desqueci Por favor Eu vou tentar pegar aqui a picarita Que é mais garantia Dropa, por favor Dropa Yes Tá, perfeito Agora deixa eu ver aqui também No shopping Ah não, nesse aqui não É no shopping normal E o que é que tem pra eu comprar, mano Que eu tô cheio de grana aqui De gol points também Pô, tem um café Só que eu acho que assim Como no anime Isso daqui vai ser só um medidor de fome Tá ligado? Funcionando como se fosse uma carne É, eu acho que vai ser isso pelo menos De força, mano Será que você quer? Brabo? Pô, não sei Eu derrotei um gol muito rápido Só que a gente viu que os gols São muito fracos, mãe Nossa senhora, mano Eu não me canso de olhar Esse aqui é muito bonito Mas de novo Toma Ah, foi solado rápido Ele também, hein Mas não sei Não sei Ele tá a ser próximo É, eu acho que realmente Parece mais forte do humano Isso aqui não faz muito sentido, né Porque a Kagune da coruja Na teoria Ela pode ser um absurdo de roubado E eu não é pernada não Mas como a gente tá aqui no 1.20 Eu quero ver se eu dou um jeito De morar naquele bioma de Sakura Porque eu acho que vai combinar demais Com o tema que a gente tá agora Mas tudo bem Deixa eu formar mais gol points Porque eu ainda preciso comprar A Kagune do KuneP Bom, vocês lembram que eu falei pra vocês Que eu queria morar num bioma de Sakura? Então E olha que lugar lindo Sinceramente Eu acho que atualmente É o meu bioma favorito De todo o Minecraft Porque, cara Ele é muito bonito E isso vale também Pra madeira dele Olha isso aqui, mano Tipo, isso aqui é a casa mais O protótipo de casa Mais feio do mundo Mas mesmo assim Fica muito bonitinho, mano Porque as cores aqui São muito lindas Então, é Eu acho que realmente Atualmente Esse daqui é o melhor bioma Na minha opinião Mas tá bom Deixa eu aproveitar também Porque é óbvio Que eu dei aquela farmada E agora Eu quero comprar A última Kagune Que tá me faltando Aqui, mano Que é a da Raze Kagune comprada E eu vou aproveitar O resto aqui, mano Pra vir na minha cafeteira Gastar um fragmento de Kagune Que só me deu dois Tá Dinheiro, no caso Esse golpão Eu tinha tido bastante Então eu tô tranquilo Eu só vou precisar realmente Farmar Depois Mais ainda Desse daqui do vermelhinho Que é ainda mais difícil De dropar Mas tá bom Deixa eu testar aqui Pô, moleque Esse aqui do Kaneki Bugo da Raze É muito da hora, mano E pô, literalmente Nesse momento É como se eu tivesse Sendo cosplay do Kaneki Como eu tô de cabelo branco Só faltou Mais partes aqui dela Mas ó Toma Se eu apertar shift Ela tem animaçãozinha, mano Isso é muito da hora No hit aqui também Parece que ela aciona E quando eu corro Ela fica pra trás E se eu não me engano Nessa addon Várias outras coisas Tem animação Eu acredito também Que as evoluções Aqui das kagunis Elas tem uma animação Mais bonita E acredito também Que as armas CCG também tem Eu iluminei um pouco As coisas aqui E olha como que fica lindo, mano A tocha perto das pétalas rosas Caindo Mas tudo bem, mano Eu aproveitei Pra colocar aqui uma fornalha E eu tô aquecendo Algumas pedras Porque eu quero vir aqui E fazer uns armor stand Que isso? Ah, oi amigão Tudo bem? Sai o anãozinho também Como eu tava dizendo Eu quero fazer uns armor stand Pra eu poder pôr as outras kagunis, mano Até porque eu acho Que essas duas Vão ficar lindonas neles Nossa, deixa eu aproveitar E dormir também Que ninguém merece Bom, dia foi o do dia E agora sim É só vir aqui Bom, pego madeira Faço o stick E lanço o armor stand Deixa eu ver se funciona, véi Por favor, dê certo Coloco aqui E... Não funcionou Ué, não... Ah, tá... Ah, tá de sacanagem, mano Não fica no armor stand Que tristeza Deixa eu tentar aqui A da touca, mano Será que fica? Ah, que doido, véi Não fica, amigos Infelizmente, não fica Mas tudo bem Até porque esse daqui É só o início Da nossa grande jornada Go O... Vamos lá.